jogadores do time de cima. Olha que goleiraço, Carlos, nós temos. Que goleiraço, André. Terceiro goleiro. E, olhe, nós tivemos que aguentar Aguilar jogando no Ceará e o André na reserva do Aguilar. Gente, são essas coisas que eu não consigo entender. Jamais entenderei. Não me peçam pra entender. Mas eu vou te contar uma coisa. Se a base é bem feita, se o serviço é bem feito, se os resultados aparecem, é sinal que a gente está no caminho certo. É o sinal que a gente está preparando essa galera pra entrar. E lembrando, né, Carlos? São ativos do clube. São ativos do clube. O clube, quando cai pra Série B, que perde receita, e olha pra base, tem uma base dessa que o Ceará tem... Tem que valorizar a base pra ganhar lá na frente. O esporte subiu um bocado de jogador ainda. Sim, sim, sim. Subiu e trouxe outros. Tá chegando... Eu tô chamando o time do esporte e a torcida do esporte vai me estrangular, né? É o time de veteranos, tá? Daqui a pouco eles vão jogar o time de veterano, aquela seleção de veteranos. Wagner Love, Diego Souza... Eu queria os dois. Fabinho. Fabinho. O Wagner Love e o Diego Souza eu queria no Ceará. Eu também queria. Eu também queria, mas não posso deixar passar em branco se eu não sei o torcedor do copo antes. Nossos amigos lá de Recife. Cara, esse jogo foi quarta-feira, né? Você gostou do jogo, Selma? Gostei. Gostei do Paulo Vitor. Gostei do Paulo Vitor. Já pedi desculpa a ele porque eu não acreditava. É porque a diretoria comete tantos erros e mete tantos pés pelas mãos que tudo que a gente vê a gente passa a desconfiar. Mas eu gostei do futebol dele e gostei ainda mais da explicação dele de não estar jogando, Carlos. De não ter jogado pelo Vasco tanto e nem pelo Internacional. Ele falou que foi expulso no Grenal e o jogador novo fica marcado quando acontece isso. Isso é fato. A gente sabe disso. Se sobe o garoto na base no primeiro jogo contra o Fortaleza ele é expulso... O seu rival... O garoto vai ficar marcado para o resto da vida. E no Vasco ele era reserva do Piton. Piton muito mais caro, muito mais nome. É aquela história da oportunidade. Acontece isso aqui também. E eu já vi isso também acontecer. Jogador na reserva muito melhor do que o jogador que está jogando. Mas pela questão do nome do status da grife ele continua titular e o outro cara à reserva. Ele fez uma boa estreia. Demonstrou muita personalidade. Categoria, né, céu? De cara a gente já viu que já não era do nível dos que estavam aqui. Era um pouco melhor. Agora, eu... Como eu falei no canal na live que eu fiz depois de quarta-feira eu não quero me precipitar e tomar nenhum tipo de... Fazer nenhum tipo de análise precipitada. Vou torcer muito para aquele acerto ao garoto de 22 anos que tem a idade de ser meu filho, seu filho. Então vamos torcer por ele. Vamos apoiar. O garoto não sentiu o peso da camisa e nem sentiu o peso da cobrança. Né? E foi muito bom. Foi muito bom. Ele principalmente atacando. Gostei muito. Mostrou repertório. Sabe? Teve uma jogada que ele fez lá passando a bola assim pelo calcanhar e partindo fazendo facão. Coisa que a gente não enxerga nos que estavam aqui. Eu acho que o Paulo Vítio se bem aproveitado, meu irmão, com o apoio da torcida ele pode fazer sim um grande ano no Ceará. É uma pena não ter vindo com o passe estipulado para a compra. Mas não é isso. Não tem ninguém bobo não, céu. Só o Ceará. Mas fazer o que, Carlos? Só o Ceará. Olha, o Selmo, eu gostei muito da entrega dos jogadores até o final, correndo, querendo buscar um resultado. Isso aí também é um bom sinal. Mas eu não sei se tu tem a mesma impressão que eu tenho da questão de dificuldade de criar. O Ceará ainda não... São 12 chutes, 3 ao gol. oportunidade mesmo assim. A gente não viu bola na trave, aquela pressão de toque de bola, de criação. A gente vê chuveirinho na área, alguma jogada individual, bola parada. É mais ou menos assim. Mas o Ceará, ele conseguiu igualar, até superar o grande Vila Nova. O grande, eu não falo na questão do futebol que o Vila Nova vem apresentando nesse campeonato, né? Que é um dos favoritos a subir. E o Ceará jogou ali, mostrou, olha, o terreiro aqui é meu e vou tentar aqui, pelo menos na raça, superar vocês. E eu ouvi muito isso, raça. Defensivamente, o Ceará arrumadinho. E eu não sei, eu queria que você falasse até, essa sua impressão, do Ceará na questão de criação, Selma. Normalmente, eu, o que eu vi foi pouquíssimo criação. Acho que foi só uma jogada de filtração e só, Selma. Tchau. Tchau.